Hoje tem quartas de final da Libertadores na Globo. E fique ligado porque alguns programas começam mais cedo, 6 da tarde, no Rancho Fundo. 15 para as 7, SP2, 7 e 15, Família é Tudo, 8 horas, Jornal Nacional, 20 para as 9, Mania de Você. E a partir das 9 e 15 da noite, o Tricolor joga em casa, São Paulo e Botafogo. Só um sai com a vaga na semifinal da Libertadores. Tricolor joga em casa, São Paulo e Botafogo.